E aí, galera do All Blue, galerinha, capítulo 741, atrasadinho, mas ainda em tempo nessa semana gostosa de One Piece. Galera, que capítulo foda, eu me emocionei muito nesse capítulo, eu acho que os dois nomes desses capítulos foram Leo e Kairos, velho. Sério, que personagens fodas que foram introduzidos nesse arco, mas já significam muito pra mim, né? Que pessoas que eu conheço há tanto pouco tempo, mas já viraram uma pessoa tão especial na minha vida, eu vou fazer um depoimento no Orkut para esses migus. Enfim, galera, capítulo 741, o Zoland, o Mentiroso, a gente teve um One Piece na capa da Jump, teve outras porras aí que eu não entendo de japonês, enfim. Teve um Color Spread lindaço, galera, muito legal esse Color Spread. Os Mugiwaras na guerra, eu gostei muito mesmo, velho, tá muito bem desenhado, todos estão com destaque bem legal. Geralmente o Oda escolhe uns 5 Mugiwaras pra figurar nos Color Spreads, ou então, quando ele coloca os 9, os outros estão lá atrás, mas esse ficou muito lindão mesmo, velho. Eu penso em imprimir e colocar aqui na parede do meu quarto. Galera, muito legal, também tem algumas coisas do Sanoku Thanks aqui no capítulo que saiu na Jump, os vencedores de um concurso de estampas de camisa, bem legal lá, que aconteceu no Japão. E tem um Urufi aqui, haha, todos são incríveis, não são? É, esse é o nosso Urufi que nós amamos. E aí começa o capítulo, galera, no porto de tráfico, né, velho, de trocas de dress rosa, né, velho, de transações. E o Sop tá lá correndo de trebo, velho, eu tenho que escapar aqui com a minha vida, puta que pariu, velho, todos estão putos com o Sop. Como é que eu saio daqui, puta que pariu, eu vou deixar essa porra toda com o Frank? Caralho, Sop, e aí, velho, trebo, e vocês todos aí, é melhor voltarem a trabalhar, o que acham que eu estou fazendo? Vendo, olhando para essa situação, caralho, velho, trebo com a porra, e ela, ai, meu Deus, vamos voltar a trabalhar, cara, vai, vai, porra, e começa a chutar os brinquedos, filha da puta. Trabalhando não, vocês já estão escrevendo na galera, seus putos. E aí o cara lá, vai, porra, carrega essa caixa aí do caralho, os brinquedos, não sei o que, e um brinquedinho, caramba, velho, desde que eu me transformei, há oito anos eu nunca tinha visto nada parecido na vida, tomara que eles destruam essa merda toda. Caralho, veja a tensão aí, no brinquedinho, velho, e aí o trebo, a cabeça dele, velho, indo para outras partes do corpo, hum, trebo. E aí ele, todo malemolente lá, e ele, o que, o que vocês estão falando aí, para os anões, velho, os anões. O Zoland. Ui, bichinho, velho, tudo quebrado lá. Ui, não sei o que. E aí, velho, o Suga vai e fala, né, eles estão aí falando o nome de um amigo deles, o Zoland. E aí, velho, o Léo, o Zoland, caralho, velho, esse grito de Léo é foda, velho. E o Sop, ei, 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 não, não grita meu nome, não. Não é teu nome, não, porra. E aí, trebo, o Zoland, quem é esse? E aí, Suga, velho, muito bom, que ela fala, eu já lhe disse que é um companheiro desses anões. Ah, eu te odeio, morra. Caralho, a Suga é muito grossa, velho. E aí, velho, o que é que ele fala aqui? Ele não vai morrer, ele é o nosso companheiro, o nosso herói. E aí chega a trebo todo inconveniente de novo em cima dos caras, velho. Ele é herói, eu acho que não, que ele não vai vir aqui salvar vocês. Ele, não, ele vai vir sim salvar a gente, ele deu a palavra pra gente, não sei o que. E aí, é muito lindo o que ele fala, velho, que ele vai salvar os brinquedos que estão trabalhando na fábrica. Vão salvar os companheiros deles, anões, que estão trabalhando na fábrica de Smiles. Os brinquedos que estão na superfície de Dressrosa, que estão felizes, aparentemente, mas por dentro estão chorando. E as pessoas que estão em Dressrosa, que nem sequer sabem o que tá acontecendo com elas mesmas, velho. Caralho, esse arco de Dressrosa é foda porque é muito profundo tudo que tá acontecendo, velho. Envolve escravidão, envolve o esquecimento de lembranças, né, galera, que é o mais triste, é muito foda. E olha a cara de Léo, velho, a confiança que ele tem, velho, é muito foda. O Zolende irá salvar todos nós, ele é nosso herói lendário. Ô, velho, que foda. E o Sopio, você deve tá brincando comigo, que ele tá escutando tudo, né. Afinal, esse diálogo do Treble e do Léo tá sendo transmitido por todo o porto de transações lá no Underground, velho. E aí, Suga só. Ah, eu odeio essa menina. A menina fica com a cara de peitica do caralho, fica um puto com essa menina. Enfim, e aí, Treble? Você acredita mesmo nisso? Isso é só um bando de mentiras. E aí, eles o quê? Os anões inocentes pra caralho, meu irmão, é aí que começa a carga emocional foda desse lado dos anões e de Léo, principalmente, velho. Vocês acham mesmo que ele vai vir? Ele nunca vai vir pra cá? Eu acho que vocês todos foram enganados. Que prova vocês têm que ele vem? Mas ele disse que viria. E ele tá aqui. Caralho, velho, Treble é muito filha da puta. Ele tá... Ele chegando perto, velho. Aí ele vai falando, né. Ele deve até existir, mas deve ser aquele tipo de cara que começa a molhar as calças quando a situação aperta. E o puto do Sopio escutando isso e diz, sim, é isso aí mesmo. Caralho, velho. Galera, a gente tem que debater muito esse negócio de o Sopio ainda. Eu sei que eu fiz um debate sobre a covardia de o Sopio, mas eu acho necessário. Acho que vai vir outro debate aí. Acho que a gente precisa se aprofundar muito nessa parte aí, velho. E aí ele fala, vocês também deveriam fugir daí? Na velocidade da porra louca. E ele vai correndo, velho. E aí, caralho, Treble dizendo isso tudo pros Tontatas, que teve um background pra gente sendo construído de pessoas totalmente inocentes que acreditam em tudo, velho. Que... Que a gente fala pra ele, né. E ele... Caralho, velho, esse grito de Léo, velho, é muito foda, velho. O Sopio nunca contaria mentiras. Caralho, velho. Vejam a carga disso. Ele sempre acredita no que é dito pra ele, velho. Treble tá dizendo que eles foram enganados. E Léo não acredita nisso, velho. É... É contra a química, tá ligado? Da raça dele, velho. É muito foda, velho. E ele lembrando, velho. Puta que pariu. É o som dessa dentro de Norland? Caralho, velho. E aí o Sopio aperta o coração dele. Você vê pela cara dele que ele fica... Caralho, é muito foda, velho. E Treble só olhando pro anão... Não importa o que acontecer. Ele definitivamente vai salvar o dia e todo mundo. E é isso aí! Porra, isso aqui! E aí ele fez uma promessa. Não sei o quê. Ele é um herói do calibre. O calibre daquele. Ele nunca quebraria essa promessa. Você fica insultando o Zolene falando essas coisas. Nós vamos acabar com você. Homens, preparem-se. Caralho, velho. Quando o Léo falar isso, meu irmão... E Treble só. Caralho, velho. E aí, velho, ele já começa a pisar na galera. Eles emitem um som tipo... Tá ligado? A sonoplastia dele vai se fodendo. Aí ele... Piggia? Que clássico. Esse é o grito de dor de um tontata. Caralho, velho. E o pezão de Treble, velho. Esmagando os anões. É muito brutal essa cena, velho. E aí os outros anãozinhos. Ele... O... O Sop. O Zolene vai aparecer aqui. Não. Aí... Piggia. Piggia. E ele estourando os anões, velho. Pisando nos anões. Ah, não sei o quê. Por favor. Ele vai aparecer. E o Sop só escutando gritos e agoniado. Não, pare com isso. Caralho. É muito foda isso, velho. Aí ele... Pare com isso, seus idiotas. E aí, teu irmão, velho. Quando o Treble e o Sugar olham, tá o Sop. Calma, irmão. Tá o Sop lá em cima no navio quebrado, velho. Todo mundo... O Zolene. Caralho, que foda, velho. E Robin transformado em bregueta do Sop. Graças a Deus. É, velho. Caralho, muito foda. Ele... Vocês, seus anões malditos, ficam aí gritando por mim. Não sei o quê. Tudo que ele falou é verdade. Eu não sou um herói. Meu irmão. Esse discurso do Sop é do caralho. Mas como dizem, a gente tem muita coisa a discutir, galera. Espera, e ele... Meu nome não é o Zolene. Eu sou o atirador do bando do Chapéu de Palha. Não sei o quê. Uma criança que está chorando fica caladinha quando ouve meu nome. Aí ele fica assim. Aí ele fica calma, né? Tranquilo. Meu nome é o Sop. O Pirata. Caralho, velho. Muito foda. Eu sei que essa não é a voz dele, galera. Que vocês estão acostumados. Mas é a voz que eu imagino muito pro Sop. E aí, velho. Os brinquedos lá. O Chapéu de Palha? O que eles estão fazendo aqui? Me perguntam como eles têm essa informação. Acho que eles ficam trabalhando a hora toda. E ele... Os anões, velho, vendo ele falando isso. Não pode ser verdade. Você é um pirata, mas ainda deve ser o nosso herói. O Léo falando pra ele. Não! É isso que eu estou tentando provar pra vocês. Eu não sou herói nenhum. E ele vai falando, velho. Não façam repetir tudo que eu tenho a dizer. Não sei o quê. Ele vai falando que não é herói, blá, blá, blá. E aí, Trebo falando. Então você voltou aqui só para dizer que estava mentindo pra eles. Caralho, filho da puta, esse Trebo. Diamante também, quando estava lá no Coliseu falando da morte da mãe da Rebeca pra própria. Caralho, velho. Bando de filha da puta, esses caras. É só falta ver pica, né? Que parece ser caladão. Mas enfim. E aí ele vai falando que... Sim, eu vim pra fazer isso. Não sei o quê. Eu não conseguiria dormir direito se eu deixasse eles aqui pra morrer. Além do mais, não é melhor você arriscar a sua vida e morrer uma morte gloriosa? Finalmente, né? Caralho, Sop. A porra da ficha caiu na tua cabeça, velho. Meu nome é o Sop. Lembrem-se disso, tontata. E se eu morrer, faça uma estátua minha do lado de Norland. Caralho, velho. De agora em diante, eu serei o seu herói lendário. E puxa, caralho, Black Cabuto, velho. Isso é muito foda, velho. E aí tá Léo lá, o Sop, chorando, velho. Que foda. Ele finalmente entendendo que ele não é o Zolend. Ele é o Sop, velho. Muito foda. E aí ele, ele poderá ser o nosso salvador. Eu vibrei com esse capítulo, eu vibrei com o Sop. Mas eu acho que ele fez muita cagada e é o que a gente vai discutir no debate, velho. E aí, Trebo. Que desespero dele, não sei o quê. E aí ele manda o Hisatsu. Mitoribus. Caralho, velho. Que golpe foda. Platanus, shuriken, caralho, velho. Ele corta o Trebo, velho. De uma maneira que o Trebo nem espera, velho. E os anões. Os alaios. A cara dele, ele de louco, velho. De alegria que o Sop, barra o Zolend, veio salvar ele, velho. Eu acho que isso foi muito foda demais essa parte toda. A carga emocional do Leo foi muito do caralho. E aí a gente pula pro palácio, velho. Tá lá, né. Eu ia falar Lucy. O Rufi com a Valet e o Mr. Soldier, né. Barra Kairos. A gente tem que falar muito em barra nesse arco, enfim. E aí tá lá, galera. Jovem Mestre. Recebemos aqui um comunicado que tem alguém se passando por. Você lá embaixo. Alguém que você foi visto no primeiro andar. E Doflamingo. Então tem alguém se passando por mim aqui? Caralho, velho. Doflamingo. Ele tá picudo, velho. É, tem um cara chamado Pica no Bandeiro, mas quem tá picudo é ele. Ele tá puto, velho. E aí, Mr. Soldier. Hum, essa espada aqui. Parece ser boa quando eu voltar a virar humano. Caralho, velho. E aí ele olha pro Rei Riku. Rei Riku. Caralho, é muito foda, velho. E aí, Valet vai conversando com o Rufi. Que o pai dela, né. O Kairos, ó. O Rei Riku participou do Coliseu e tal. Por isso que tudo isso foi sendo sabido. Enfim, a galera do Flamingo descobriu que ele tava lá e blá. Na verdade, o Flamingo sabia, né. E aí o Rufi, ó, o Coliseu, ele participou. Porque ninguém poderia ficar calado, né. Depois do que houve de manhã. Doflamingo sempre brincando com o sentimento da galera de Dressrosa inteira, velho. E aí, galera. Que micro flashback. Mini flashback, né. Micro, eu considero aqueles bem uma página, duas só. Que foda o Mr. Soda se lembrando, velho. Dele mesmo, velho. Caralho, velho. Um garoto cometeu um assassinato aqui na cidade. Meu Deus, ele assassinou as pessoas no distrito, não sei o quê. Ele, por favor, não se aproxime dele. E o cara, pá. Caralho, velho. Kairos, velho. Um garoto do distrito da merda, sei lá. Com 15 anos, velho. E ele com um cano, velho. Cheio de parafuso e puta que pariu, velho. O cara é o mestre do teto, não é, velho. E aí a galera. Vão, o Reiko está em perigo. Preparados para atirar aí, Reiko. Espere. Não atirem. Abaixem suas armas. Caralho, velho. E aí ele. Você é chamado de Kairos, não é? Venha comigo. Caralho. Caralho, velho. E Kairos. Meu irmão. Caralho, muito foda. Corrida Colossian. E aí? O guerreiro de 15 anos de idade, Kairos, está ganhando. E meu irmão, velho. Só Kairos dando uma porrada na... Ah, vai se fuder. Aqui o coliseiro é sagrado. Não sei o que. O cara falando. Caramba, que técnica ele tem, velho. Ele acabou com o cara. Se a espada tivesse fio, o cara tinha morrido. Tinha sido cortado. Puta que pariu, velho. Eu estou impressionado com esse filho da puta. Melhor do que o final da Avenida Brasil. É foda. E aí, Reiko fica lá. Ele vai e fala, né? Então, a brutalidade é chamada de técnica. Aqui. Muito legal, velho. O Rei Riku falando lá. E aí? O que é que acontece lá, velho? Ele fala... Finalmente, né? O Kairos fala que... Eles me cercaram numa gangue e mataram o meu melhor amigo. Então, eu os matei. Caralho, velho. Muito foda. Ele... Você é um animal? Muito bom, velho. E aí, Reiko tirando... Eu pensei que você ia me entender. E aí, Reiko falando... Traga alguma comida. Ele quer sobreviver. E aí, velho. O Rei Riku fala pra ele, né? E ele dá uma retórica lá pro Rei Riku. Então, quer dizer que se eu ganhar 100 vezes, eu serei solto daqui. Ganharei minha liberdade. E aí, velho, quatro meses depois, sem lutas, sem vitórias. É, velho. Parece o cara falando do Spider Anderson Silva do UFC. Mais em mim. E aí, velho, o Kairos... Lá no coliseu, velho. Que foda, velho. Que brutalidade demais. Kairos conseguiu ganhar sua liberdade com a centésima vitória consecutiva. E todo mundo... Ah, vai se puder, é seu assassino. E Kairos... Caralho, velho. Olha o fólico do cara aqui, velho. Que eu não tô... Ah, é muita emoção, velho. E aí, o Rei Riku vai e fala... Você não sairá do coliseu? Ele... Não. Eu não vou pra um lugar que eu não sou querido. Dres rosa, né, velho? E aí... Como é que o Rei Riku fala pra ele? Então, desde quando você virou uma pessoa que você não gostaria de ser? Caralho, velho. É... Não, como é que ele fala? Então, desde quando você virou uma pessoa que as pessoas gostariam que você fosse? E aí, ele fala... Calma a boca! É muito bom. E aí, mostra Kairos treinando e a vitória número 200, velho. Não sei o que. Vitória número 300 e ele andando lá no coliseu. Muito foda. Aí, você vê, velho. A fama do Kairos como é foda. Chega bando de pirata na ilha inteira. O bando inteiro dizendo... É, viemos aqui só lutar com esse tal de Kairos. Nos apresente a ele. Caralho, velho. É, ele vai lutar contra o gigante hoje. Meu irmão, ele ganhou de homem e peixe no Batalha Aquática. Diga aí, velho. E aí, velho. Quatro anos depois no coliseu. Absolutamente sem precedentes. É a vitória número 1000 de Kairos. Velho, muito foda e ele. Meu irmão, que personagem foda, velho. Eu já tava doido pra ver ele. Mas que desenvolvimento do caralho, velho. Pra mim, o Oda ia mostrar já o Mr. Soldier virando o cara. Mas o background dele é muito maior do que o envolvimento com Violet e Scarlet. E a própria Rebeca, velho. Que é filha dele. É muito foda, velho. E aí, velho. Ele ganha lá e aí mostra o Rei Riku indo visitando o cemitério, né. E Kairos tá lá. Ele, você está aqui de novo, Kairos? E Kairos fala pra ele, velho. Saia daqui. Você não entenderia nunca. Não importa onde eu vá na minha vida. Eu serei sempre conhecido como o assassino. Mas que droga. É desse jeito que as pessoas lembrarão de mim? Essa frase, velho. Putnam, velho. É muito lindo isso, velho. Eu fiquei muito tocado com o Kairos chorando no túmulo do melhor amigo dele, velho. Porra, é foda. Eu tô me tremendo aqui, galera. É muito foda isso mesmo, velho. Por quê? Por todo o contexto do arco de Dredjosa que a gente tá vendo, velho. O cara, com toda essa carga emocional, ele ainda diz, velho. Ele não quer ser lembrado desse jeito. Justamente uma das pessoas que foi totalmente esquecida, tá ligado? Caralho, quão triste é isso, velho. Eu acho que Kairos, velho. Caralho, ele subiu muito no meu conceito como personagem. Eu acho que o destaque maior desse capítulo foi o Kairos. Em segundo lugar, o Léo. Mas eu fiquei... Quando eu li isso, eu lembro que o ritmo da minha respiração mudou, velho. Quando eu tava lendo esse capítulo, velho. Foi muito emocionante mesmo. Pena que semana que vem a gente não vai ter o capítulo 742. Mas eu acho que o quadro novo aqui do All Blue estreia já semana que vem. Galera, muito bom estar de volta. Desculpem esse review não ter vindo ontem pra ir aqui no canal. Eu expliquei lá na página do Facebook. Deve uma explicação pra quem só vê o canal. No YouTube também. Estou resolvendo pendências, revendo amigos. E aí, ontem foi um dia de revê, amigos. Eu não pude fazer o review do capítulo 741. Mas estou trazendo ele hoje pra vocês. Ainda hoje também vai ter um debate, galera. Curtam todas as alianças que estão aí. Gostosinhas. Nessa descrição do vídeo. Labassura, meu outro trabalho. Meu quadrinho que eu amo muito fazer. Já estou fazendo o volume 2, parte 4. Espero que vocês tenham gostado do volume 2, parte 3. E é isso aí, galera. Espero que vocês tenham gostado. Demais. Esse review aqui no AllBlue. Cada vez mais feliz de estar fazendo esse review gostosinho pra vocês. Até mais, galera.